Este é o quarto de uma série de vídeos em que explico como me curei de artrite com a terapia Plant Paradox. Sofri de artrite por mais de 20 anos tendo como único remédio os analgésicos. Graças à terapia do livro de Plant Paradox, do Dr. Stephen Gundry, em 12 dias consegui parar de tomar analgésicos. E em 3 meses as dores sumiram completamente. Muitas pessoas me pediram para explicar como me curei. Daí a produção desta série de vídeos. Este vídeo tem caráter exclusivamente informativo da experiência pessoal do autor. Qualquer uso das informações aqui apresentadas deve ser feito sob supervisão de médico e ou nutricionista. Neste vídeo apresento o programa terapêutico Plant Paradox. E no próximo vídeo apresentarei o programa de cuidados intensivos Plant Paradox cetogênico. Esta apresentação será dividida nos seguintes tópicos. Introdução, o programa Plant Paradox, composto de lista de alimentos aceitáveis, lista de alimentos inaceitáveis, refeições completas para um dia, que são de jejum, merendas da manhã e da tarde, almoço e jantar. A ideia central do programa Plant Paradox é uma dieta com baixo teor de lectinas. Essa dieta, além de ter baixo teor de lectinas, foi inspirada na dieta dos povos mais longevos e saudáveis do mundo atual, que são os habitantes da ilha de Okinawa, no Japão, e os habitantes da cidade de Aciaroli, na Itália. O programa Plant Paradox destina-se a pessoas com doenças que não trazem risco de vida. Uma informação extremamente importante, diria eu até que fundamental, é que os cardápios e receitas do programa Plant Paradox estão disponíveis online em língua inglesa no link apresentado no slide. Pode-se usar qualquer tradutor automático online para traduzir essas páginas para a língua portuguesa. O programa Plant Paradox está sendo chamada de O programa Plant Paradox é dividido em três fases. A primeira fase é uma limpeza de três dias. A segunda fase é uma restauração do organismo que dura seis semanas. E a terceira fase é a manutenção da saúde para o resto da vida. Então, para que a dieta seja realizada, o livro apresenta uma lista de alimentos aceitáveis, uma lista de alimentos inaceitáveis e uma sugestão de cardápio para duas semanas com as respectivas receitas. Comecemos então a apresentação dos itens da lista de alimentos aceitáveis. O primeiro conjunto de itens são os óleos. Temos os óleos de algas, óleo de oliva, óleo de coco, óleo de macadâmia, óleo de farelo de arroz, óleo de gergelim, óleo de fígado de bacalhau e MCT, que traduzindo para o português quer dizer triglicerídeos de cadeia média, que é um óleo de coco refinado. Vem em seguida os adoçantes. Lembre-se que os adoçantes são essenciais, porque o adoçante errado pode causar grandes estragos na flora intestinal. Então, os adoçantes aceitáveis são As nozes são o próximo conjunto de alimentos aceitáveis. A dose recomendada, ou a quantidade recomendada, é meia caneca por dia, onde uma caneca corresponde à medida inglesa chamada de um cup, que corresponde a 240 mililitros. Então, uma caneca é a tradução de um cup, que corresponde a 240 mililitros, que é um pouco mais, ou de um copo americano, que são 200 ml. Então, um cup não é um copo, é uma caneca de 240 mililitros. Então, a quantidade recomendada de nozes por dia é meia caneca, ou 120 mililitros. Então, as nozes recomendáveis são Macadâmia, nozes comuns, pistaches, pecãs, coco, não água de coco, leite de coco, o leite de coco desde que seja não adoçado e de preferência isento de conservantes, creme de coco, não adoçado e isento de conservantes, Avelãs, castanhas portuguesas, sementes de linhaça, sementes de câniamo, proteína de câniamo em pó, psyllium, pinhões em pouca quantidade e castanhas do Pará em pouca quantidade. Todas as azeitonas são aceitáveis no programa Plant Paradox. Os chocolates podem ser ingeridos desde que sejam com pelo menos 72% de cacau, e a quantidade tem que ser de no máximo 30 gramas por dia. Vinagres também podem ser utilizados desde que sem açúcar. As ervas e temperos podem ser utilizados desde que não sejam pimenta-chile em flocos emissor. O Dr. Gantri também cita um conjunto de barras energéticas que podem ser utilizadas no seu programa, Mas, infelizmente, essas barras citadas no livro não estão disponíveis no mercado brasileiro. Inclusive, enfatizo que é uma oportunidade para empreendedores apresentar barras com baixo teor de lectinas e também baixo teor de carboidratos, de maneira que sejam compatíveis com o programa Plant Paradox. As farinhas aceitáveis no programa Plant Paradox são as de coco, amêndoas, avelãs, gergelim, castanhas portuguesas, mandioca, banana verde, batata doce, chufa, chufa é um tubérculo espanhol, farinha de semente de uva e farinha de araruta. É também apresentada uma lista de sorvetes compatíveis com o programa Plant Paradox. Porém, também neste caso, os produtos não são vendidos no Brasil. E, igualmente, é uma oportunidade para empreendedores lançarem sorvetes compatíveis com este programa. Devem ter, então, baixo teor de lectinas e baixo teor de carboidratos. Os macarrões compatíveis com o programa são um conjunto de macarrões não vendidos no Brasil, citados no livro, e, felizmente, temos dois tipos de macarrão vendidos no Brasil, que são o conhaque, massa MF, que é uma empresa especializada em macarrões ou massas à base de batata conhaque, que é uma batata japonesa, de baixíssimo índice glicêmico. Ela é feita de batata conhaque, que é um carboidrato resistente. E, da mesma matéria-prima, também é feito o macarrão shiratake. Ambos estes produtos estão disponíveis na internet, para venda via internet. Igualmente, é uma oportunidade para empreendedores lançarem produtos compatíveis com a dieta Plante Paradox. Temos neste slide as fotos de três produtos compatíveis com a dieta Plante Paradox. À esquerda, nós temos, primeiramente, um macarrão, um espaguete, da marca Conhaque, massa MF. E, em seguida, da esquerda para a direita, o segundo, da esquerda para a direita, uma lasanha da empresa Massa MF, essa lasanha também feita de batata conhaque. À direita, nós temos um macarrão shiratake. Esse macarrão, ele é seco, né? E deve ser hidratado antes do consumo. Temos agora uma lista de laticínios aceitáveis. Deve-se ingerir no máximo 30 gramas de queijo ou 120 gramas de iogurte por dia. Dentre os queijos, temos o parmigiano reggiano italiano, a manteiga italiana ou francesa, manteiga de búfalo, o ghee, que é a manteiga indiana, que é equivalente à nossa tradicional manteiga de garrafa. Temos o iogurte de cabra, natural, creme de leite de cabra, queijo de cabra, manteiga, kefir de leite de cabra ou leite de ovelha. É importante enfatizar que a manteiga tem que ser de vacas que não comeram ração, foram alimentadas no pasto, assim como todos esses laticínios. Porque o animal que come ração tem o leite inteiramente contaminado por leitinas. Temos ainda o iogurte e queijo de ovelha, iogurte de coco, queijos franceses e italianos, porque são isentos de caseína 2, e os queijos franceses e italianos são produzidos por gado alimentado no pasto. Queijos suíços, idem, idem, mussarela de búfalo italiana, idem, idem, whey protein em pó, creme de leite orgânico e queijo cremoso orgânico. Felizmente, o gado brasileiro é praticamente isento de caseína 1, que é o que leva o Dr. Gander a recomendar que seus pacientes consumam laticínios provenientes da França, da Itália ou da Suíça. Porque, nesses países, o gado é isento da caseína 1, que pode levar a diabetes e outras doenças. Mas, felizmente, o gado brasileiro não tem esse problema. Portanto, desde que os animais tenham sido alimentados exclusivamente com pasto, os laticínios serão isentos de leitinas e também de caseína A1 e, portanto, bons para a dieta Plant Paradox. pode-se também tomar vinho tinto, desde que limitado a no máximo 180 ml por dia. pode-se ainda tomar até no máximo 30 ml por dia de bebidas destiladas. Os frutos do mar aceitáveis são aqueles pescados diretamente no mar. Os criados em cativeiro comem rações cheias de leitinas, por isso, não podem ser ingeridos durante o tratamento. São os seguintes, os peixes, os frutos do mar recomendados. Pescada, roubalo, atum enlatado, salmão, que pode ser fresco, enlatado ou defumado, camarão, lagosta, vieiras, calamar, mariscos, ostras, mexilhões, sardinhas e anchovas. As frutas aceitáveis no programa Plant Paradox são o abacate, blueberries, raspberries, blackberries, morangos, cerejas, peras verdes ou de vez, romãs, kiwis, maçãs, frutas cítricas, desde que não seja o suco, nectarinas, pêssegos, ameixas, damascos, figos e tâmaras. Obviamente que na lista não constam inúmeras frutas brasileiras, porque não fazem parte do cardápio do público norte-americano. Aí há uma oportunidade para pesquisa. O doutor Gantra enfatiza que deve-se comer pouco dessas frutas, menos abacate que se pode comer à vontade. Temos em seguida uma lista das hortaliças crucíferas, que são aquelas da família do repolho, que são o brócolis, couve de bruxelas, couve-flor, repolho napa, também chamado de acelga chinesa, repolho chinês, acelga, rúcula, agrião, couve, repolho verde e repolho roxo, radíquio, chucrute cru e kimchi. Kimchi é um tempero coreano. Na lista de outras hortaliças, temos o cacto nepalês, o salsão, também conhecido como aipo, cebola, alho poró, cebolinha, cebolete, cenoura, desde que seja crua, folha de cenoura, alcachofra, e beterraba, desde que seja crua. Essa ênfase em que a cenoura e a beterraba devem ser comidas cruas, é porque se cozidas, há uma transformação dos seus carboidratos, que são resistentes em carboidratos com elevado índice glicêmico. Então, elas devem ser consumidas cruas por esse motivo. Há uma lista de hortaliças que devem ser consumidas com moderação. São elas, o rabanete, o nabo branco, o palmito, o coentro, o quiabo, os aspargos e os cogumelos. Temos em seguida a lista das hortaliças folhosas, composta de alface romana, alface comum e vermelha, couve rábano, espinafre, endívia, folhas de dente de leão, alface manteiga, erva doce, também conhecida como funcho, escarola, folhas de mostarda, mostarda japonesa, salsinha, manjericão, hortelã, beldroega, perilha, algas, algas marinhas e vegetais marinhos. Em seguida, o livro apresenta uma lista de alimentos com amidos resistentes, que são tortilhas feitas com farinhas de mandioca, de coco ou de amêndoas, pães e baguetes da marca Barely Bread e uns wraps ou enrolados da Julian Bakery, feitos com farinha de coco e cereais Paleo Coconut Flakes. Esses produtos não estão disponíveis no Brasil, obviamente, e são uma oportunidade para empreendedores apresentarem equivalentes nacionais ao público interessado. Em seguida, temos os alimentos ricos em amidos resistentes, embora admissíveis, devem ser consumidos com moderação. Temos banana da terra verde, banana nanica verde, eu acrescentaria também banana prata verde, fruta do baobá, tapioca, batata doce, inhame, rutabaga, é um vegetal parecido com beterraba, raiz de selerico, esse é um produto que não temos no Brasil, batata conhaque, também não é popular por aqui, kaki, kaki, jikama, é um vegetal do México, inhame coco ou caracoco, nabo, tiger nuts, é um vegetal chamado de junça em português, porém que não temos aqui no Brasil, manga verde, milheto, conhecido também como painço, normalmente usado como alimento para pássaros no nosso país, mas muito popular como alimento humano na África. Temos também o sorgo, um cereal muito popular como alimento humano na África e que no Brasil normalmente é usado como ração para aves. E por fim temos o mamão verde. As aves aceitáveis não podem ter comido alimento da lista dos inaceitáveis, pois nesse caso suas carnes ficam repletas de lectinas, então se a ave não comeu lectinas, a carne e os ovos não serão cheios de lectinas, portanto podem fazer parte da nossa dieta. Então temos aí o frango, o peru, avestruz, o pato, o ganso, o fazão, o tetrais, o pombo, o codorbo e ovos, desde que sejam ovos caipiras, isto é, de aves dentro das condições aceitáveis na dieta, pode-se comer até 4 ovos de galinha por dia. Então nós temos aí novamente uma oportunidade para empreendedores, porque pode-se criar, por exemplo, galinhas compatíveis com o programa Planto Paradox, Desde que elas sejam alimentadas com mato e alimentadas também com os bichinhos que elas comem no mato e podem receber um suplemento de sorgo, porque o sorgo está dentro da lista de alimentos aceitáveis na dieta, porque ele não tem lectinas. Então o sorgo pode ser usado como a ração para as aves que serão consumidas por quem está fazendo o programa ou seguindo o programa Planto Paradox. Na lista das carnes vermelhas aceitáveis, temos aquelas de animais alimentados exclusivamente com pasto, viado selvagem, javali, porco, ovelha, vaca e o prosciutto italiano, porque nesse caso a procedência é comprovadamente isenta de lectinas. As proteínas vegetais isentas de lectinas não estão disponíveis no Brasil. O Dr. Gander apresenta uma série de produtos comerciais disponíveis nos Estados Unidos, mas que infelizmente não estão disponíveis no Brasil. Novamente aí temos uma oportunidade para empreendedores. As proteínas vegetais admissíveis no programa Planto Paradox são, por exemplo, o tempeh isento de cereais. Tempeh é uma comida da Indonésia que consiste de grãos fermentados pelo fungo risopos oligospos e o mais comum dos grãos usados para fazer o tempeh é a soja. Pode ser feito de outros grãos, como por exemplo, feijão, ervilha, arroz, etc. Deve-se evitar os que contenham cereais e também os que contenham grãos transgênicos. Pode-se comprar tempeh via internet aqui no Brasil, porém é muito mais barato fazer o tempeh em casa. E é muito fácil de fazer, posso dizer isso porque já fiz em casa várias vezes. Novamente aqui temos uma oportunidade para empreendedores. O tempeh tem baixo teor de leitinas e baixo teor de carboidratos, pelo fato de sua matéria-prima ser digerida pelo fungo risopos oligosporos. Temos aqui neste slide, à esquerda, algumas postas de tempeh de feijão fradinho que eu fiz em casa. Ele é cru ainda e aqui à direita nós temos a foto dessas mesmas postas de tempeh de feijão fradinho refogadas com cebola. Então são bifes acebolados de tempeh de feijão fradinho que eu fiz em casa. Feremos em seguida a lista de alimentos inaceitáveis neste programa terapêutico Planto Paradox. Eles devem ser eliminados da dieta para que a cura aconteça, pois nesses alimentos é que estão as causas das doenças curáveis por este programa alimentar. O primeiro grupo de alimentos que devem ser retirados da dieta são aqueles refinados com amidos e que são repletos de leitinas ou alimentos que contêm adoçantes que são absolutamente nocivos para a flora intestinal. São os seguintes, massas, porque feitas com trigo, são repletas de leitinas. Temos o arroz, que tem leitinas. Batatas, porque tem muito amido. Batata chips também tem muito amido e às vezes tem trigo, portanto tem leitina. Leite, porque as vacas comeram ração cheia de leitinas, está cheio de leitinas. Pães, tem muitas leitinas. Tortilhas, feitas de milho, que tem leitinas. Doces e bolos, porque tem farinha de trigo, portanto cheia de leitinas. Farinhas, bolachas, cookies, cereais. Aí temos o açúcar, porque o açúcar nós sabemos que não deve fazer parte da dieta por causa das questões do índice glicêmico e do estímulo à proliferação de bactérias nocivas no intestino. O agave, que também é um adoçante. Temos ainda os adoçantes de acesulfame K. Temos aqueles à base de aspartame, sacarina, à base de sacarina. As bebidas diet e tudo aquilo que contém amaltodextrina. Então tudo isso tem que ser retirado da nossa dieta. Devemos também retirar as leguminosas de nossa dieta, porque elas são repletas de leitinas. São ervilhas, feijão verde, grão de bico, inclusive o homus. Soja, tofu, edamame, proteína de soja, a proteína vegetal texturizada, a famosa PVT ou carne de soja. Proteína de ervilha, todos os feijões e seus brotos e todas as lentilhas. Uma observação é que, no caso dos veganos na fase 2 da dieta, eles podem comer as lentilhas desde que cozidas na panela de pressão. Porque o processo de cozimento na panela de pressão destrói a maior parte das lectinas. Então a lentilha cozida na panela de pressão fica sendo um alimento de baixo teor de lectinas e, portanto, aceitável para veganos na fase 2, que precisam de uma boa fonte de proteínas, além dos cogumelos e outras mais que estão na lista dos alimentos aceitáveis. Deve-se também retirar da dieta as sementes de abóbora, as sementes de girassol, chia, amendoim e castanhas de caju. Todos são cheios de lectinas extremamente agressivas para quem tem doenças auto-imunes. Temos, em seguida, uma lista de frutas que devem ser eliminadas da dieta porque refletas de lectinas. Uma observação importante é que o Dr. Gândri inclui nessa lista algumas hortaliças, porque, tecnicamente, tudo que tem sementes é fruta. Portanto, não nos assustemos com o conteúdo desta lista. Em seguida, é apresentada uma lista de laticínios com caseína 1, porque elas têm ação semelhante às lectinas. Portanto, são muito prejudiciais à saúde. Felizmente, o laticínio com caseína 1 não é problema no Brasil. O nosso gado é praticamente isento de caseína 1 e não precisamos nos preocupar com isso. Essa restrição é importante nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Outro conjunto de alimentos inaceitáveis são kefir, cereais germinados, pseudocereais e gramíneas, porque são repletos de lectinas. Temos trigo, o trigo em corn, o trigo camute, que são trigos ancestrais. Temos ainda aveia, quinoa, centeio, trigo búlgur, arroz branco, arroz integral, arroz selvagem, cevada, trigo sarraceno, caxi, espelta, milho, produtos de milho, amido de milho, xarope de milho, pipoca de milho, grama de trigo e grama de cevada. Os alimentos que estão marcados como asterisco nesta lista são trigo, aveia, centeio e a cevada. Não adianta cozinhar na pressão porque não elimina as lectinas desses cereais. Alguns óleos são inaceitáveis. Soja, semente de uva, milho, amendoim, algodão, girassol, todos os óleos parcialmente hidrogenados e o óleo de canola. Fornecidas as listas de alimentos aceitáveis e inaceitáveis para o programa Plank Paradox, chegamos finalmente às refeições completas para um dia. Temos a primeira sugestão de desjejum, vitamina de abacate com alface. Esta receita foi adaptada do livro de Plank Paradox na página 315. Colocamos no liquidificador meia caneca de folhas de alface, um galho de hortelã com a parte mole do talo, 80 gramas aproximadamente de polpa de abacate, suco de meio limão espremido na hora e 3 a 6 gotas de estévia. Podemos ainda opcionalmente colocar meia caneca de cubos de gelo e temos que completar agora a receita com uma caneca de 240 mililitros de água filtrada. Uma segunda sugestão de desjejum, receita minha, é uma vitamina de banana verde e nozes com alface. Então, colocamos no liquidificador meia caneca de folhas de alface, neste caso eu torno opcional as folhas de alface, uma banana prata verde, um quarto de caneca de nozes, isto corresponde a aproximadamente uma dúzia de metade de nozes, 12 gotas de estévia ou uma colher de sopa de xilitol, meia caneca de cubos de gelo, isto é opcional, e 200 ml de água filtrada. Bate-se no liquidificador por uns 2 minutos e bom apetite! A terceira sugestão de desjejum é um muffin de farinha de coco e amêndoas na caneca. Adaptei esta receita do livro de Plant Paradox, página 325. Os ingredientes são um ovo caipira, uma colher de sopa de farinha de coco, uma colher de sopa de farinha de amêndoas, uma colher de azeite de oliva extra virgem, uma colher de sopa de óleo de coco, um pacote de estévia em pó, uma meia colher de chá de fermento químico, e duas a três colheres de sopa de água. Mistura-se todos os ingredientes, menos o fermento, numa tigela de louça pequena ou caneca de boca larga. Mistura-se bem. Coloca-se em seguida o fermento, e mistura-se bem novamente. Coloca-se a vasilha com a mistura no forno de micro-ondas por 2 minutos em potência alta. Vira-se o muffin num prato, espera-se esfriar um pouco, e bom apetite. Ficou muito bom também trocando-se a farinha de amêndoas por farinha de sorbo. A fotografia do muffin feito com esta receita mostra que ficou com aparência muito apetitosa, e posso lhes afiançar que o sabor ficou muito bom, além de ser muito nutritivo. Vale a pena testar esta receita. Outra sugestão de desjejum, receita minha, é banana prata verde cozida com tahine. Os ingredientes são uma banana prata com a casca ligeiramente verde, e uma colher de sopa de tahine. Tahine, para quem não sabe, é a manteiga de gergelim, ou o creme de gergelim. Como fazer? Primeiramente, higienize a banana, e faça furos na casca da banana com um garfo. Retire as pontas da banana, coloque sobre um prato, e cozinhe no microondas por um minuto. Vire a banana para o outro lado, e cozinhe por mais um minuto. Em seguida, retire a casca da banana, e aparta no sentido do comprimento. Coloque tahine sobre a banana partida, e bom apetite. Fica muito saborosa esta receita. Podemos ver neste slide, à esquerda, a foto da banana prata, ainda com as pontas verdes. É o ponto ideal para usarmos nesta receita, e também usarmos nesta dieta. As bananas ainda verdes, porque tem carboidrato resistente. No meio, nós vemos a banana já, com as pontas removidas, e a casca perfurada com um garfo. Em seguida, nós temos à direita, uma foto da banana cozida, partida ao meio, e coberta com tahine. Posso lhes afiançar, que ficou muito saborosa, e muito nutritiva. Vale a pena testar esta receita também. O Dr. Gandri recomenda, que o lanche da manhã, e o lanche da tarde, sejam feitos, ingerindo-se, uma porção de nozes. Aproximadamente 60 ml, ou um quarto de caneca de nozes. É uma porção, bastante diminuta, mas satisfaz bastante, e é um alimento, extremamente saudável. Ele também, em outro local do livro, dá como opção, comer-se nesses lanches, entre as refeições, barcas de alface, recheadas com guacamole. Chegamos agora, a sugestão de almoço. Na página 292 do livro, ele sugere o seguinte, uma salada de alface, com uma colher de sopa de azeite de oliva, uma colher de sopa de MCT, e vinagre balsâmico ao gosto, macarrão de batata doce ao molho curry, e arroz de couve-flor. Estes são os ingredientes do molho curry do macarrão de batata doce. Meia colher de sopa de óleo de coco extra virgem, uma cenoura grande espiralada ou ralada, uma caneca de brócolis, cortada em pedaços pequenos, um terço de caneca de cebola picada, ou duas colheres de sopa de cebola seca em flocos, uma colher de chá de gengibre fresco picadinho, ou meia colher de chá de gengibre seco, uma colher de sopa de couve-amarelo em pó, duas xícaras de leite de coco, feito em casa para ser sem conservantes, ou creme de coco integral. Isso nem existe aqui no Brasil. Uma pitada de sal marinho, de preferência iodado. A lista de ingredientes para os macarrões, entre aspas, de batata doce, é meia colher de sopa de óleo de coco, uma batata doce grande descascada e espiralizada com a lâmina de 3 milímetros, ou então ralada, uma pitada de sal, e quatro colheres de sopa de coentro cortado ou salsinha para enfeitar. Este é o modo de fazer o molho de curry. Aqueça o óleo de coco a fogo médio-alto. Adicione a cenoura e cozinhe por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Baixe o fogo para médio, adicione o brócolis, a cebola e o gengibre, e cozinhe até começar a ficar macio e marrom, o que dá cerca de 5 minutos. Adicione o pó de curry amarelo e cozinhe por um minuto. Em seguida, adicione o leite de coco e o sal, mexendo para misturar bem. Levante o fogo para médio-alto novamente, deixe abrir fervura. Põe-a em fogo baixo e cozinhe e deixe cozinhar por 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que o molho comece a engrossar. Esta é a foto do molho já pronto. Fica, além de muito saboroso, tem um aroma muito bom. Este é o modo de fazer o macarrão. Enquanto o molho estiver cozinhando, aqueça em fogo médio o óleo de coco em uma frigideira. Adicione o macarrão de batata doce espiralizado ou ralado e cozinhe, mexendo com frequência, até que comece a murchar em cerca de 10 minutos. Em seguida, tempere com sal. Temos aqui a fotografia correspondente do macarrão de batata doce devidamente cozinhado. A sugestão do modo de servir o macarrão de batata doce ao molho de curry é a seguinte. Divida o macarrão em dois pratos e ponha por cima o molho. Ou então, misture o macarrão com o molho antes de servir, polvilhe com o coentro e sirva. Bom apetite! A receita do arroz de couve-flor está no livro de Plante Paradox, página 323 e fiz uma adaptação. Vamos então aos ingredientes. Meia cabeça de couve-flor média triturada, uma colher de sopa de óleo de abacate, uma colher de sopa de suco de limão fresco, um quarto de colher de chá de curry em pó e uma pitada de sal. O modo de fazer o arroz de couve-flor é o seguinte. Rale a couve-flor com o ralador de queijo usando os furos mais largos para obter pedaços com formato de grãos de arroz. Pode-se também triturar a couve-flor num processador de alimentos com lâmina em S, moendo pequenos pedaços de cada vez, cuidando-se para não triturar demais, se não vira uma pasta. Salteie a couve-flor em uma frigideira média com uma colher de sopa de óleo de abacate, o suco de limão, o curry e o sal, até que fique macia em 3 a 5 minutos. Não salteie demais, se não fica muito mole. Pode-se usar óleo de coco ou óleo de gergelim ou manteiga de garrafa no lugar do óleo de abacate, que é muito caro e difícil de achar aqui no Brasil. O Dr. Gandhi sugere para o lanche da tarde batas de folha de alface recheadas com guacamole. Não preciso passar a receita porque guacamole todo mundo sabe fazer. A sugestão, uma sugestão para o jantar é peito de frango caipira grelhado, salada de espinafre com cebola vermelha, chips de quiabo bloqueadores de lectinas. Os veganos e vegetarianos podem substituir o peito de frango por tempeh ou por leguminosas cozidas na panela de pressão ou ainda por bifes de couve-flor. Há, nos Estados Unidos, substitutos veganos industrializados para carnes e ovos, que são isentos de lectinas e com baixo teor de carboidratos e que são recomendados no livro. Infelizmente, não sei de equivalentes no mercado brasileiro. Os chips de quiabo bloqueadores de lectinas estão na página 352 do livro. Os ingredientes são os seguintes. Meio quilo de quiabo higienizado e secado, uma a duas colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, meia colher de chá de alecrim seco triturado ou moído e um quarto de colher de chá de alho em pó. Vai ainda um quarto de colher de chá de sal, pimenta do reino triturada a gosto ou pimenta preta triturada a gosto e uma pitada de pimenta caiena opcional. O modo de fazer é o seguinte. Aqueça o forno a 230 graus centígrados. Tire os talos dos quiabos e corte-os ao meio no sentido do comprimento. Coloque-os em uma tigela grande, acrescentando o tomilho, o alecrim e o alho em pó e o sal. Coloque ainda a pimenta do reino e, opcionalmente, a pimenta caiena, mexendo bem para que o tempero pegue em todos os quiabos. Espalhe os quiabos no tabuleiro untado ou antiaderente. A camada de quiabo deve ter apenas um quiabo de espessura. Asse por 15 minutos no forno, sacude o tabuleiro e asse por mais 10 a 15 minutos até que o quiabo fique ligeiramente marrom e macio. Sirva ainda quente. Testei também cozinhar na fritadeira a ar quente até ficar crocante. Ficou também muito bom. Esta foto mostra os quiabos cozidos na fritadeira de ar quente. O livro oferece muitas receitas, cardápios, mas é tudo para a realidade americana, ao gosto americano. Como, então, adaptar as nossas comidas brasileiras? Aqui vai a sugestão. Como eu faço? Pegue suas receitas preferidas e substitua ingredientes. As refeições devem ser ricas em saladas de hortaliças. Deve-se moderar nos carboidratos e proteínas. Idealmente, deve-se comer 180 gramas de folha por dia. Tente se aproximar disso. Se você tem problemas de diarreia, gases, etc., coma folhas cozidas. Deve-se limitar o consumo de proteínas animais a 120 gramas por dia. Carnes, aves, peixes e ovos. Carboidratos resistentes são uma boa opção. Batata doce, banana verde, inhame, cará, manga verde, mamão verde, etc. Mas, coma com moderação, sem exageros. Vejam este exemplo de como adaptei uma receita de sardinha ao forno para uma receita de sardinha ao forno sem lectinas. Aí está o link onde peguei a receita original no site Todo Gostoso. A receita é constituída de 4 batatas doces pequenas cozidas com sal e fatiadas. 500 gramas de sardinhas abertas temperadas com páprica picante, limão e sal. Certifique-se que as sardinhas não foram criadas em cativeiro. Uma cebola média fatiada, 3 tomates picados, e aí vem a adaptação. Sem pele, sem sementes, que é onde estão as lectinas. Orégano ao gosto, meia xícara de cheiro verde picado, ou coentro, ou evas, etc. E 4 colheres de azeite de oliva extra virgem. Modo de fazer as sardinhas Forre uma forma refratária com as batatas fatiadas e acrescente uma camada de sardinhas abertas, uma camada de cebolas fatiadas, uma camada de tomates picados e polvilhe com um pouco de sal, orégano e cheiro verde. Regue com azeite. Leve ao forno em fogo baixo por 15 minutos, coberto com papel de alumínio. Retire o papel de alumínio e deixe dourar por mais 15 minutos. Sirva com painço cozido e salada de alface com cebola roxa. Uma substituição que tenho usado com êxito na adaptação de comidas brasileiras para dietas sem lectinas é trocar o arroz cozido por painço cozido. O painço sem casca para consumo humano pode ser cozido com a mesma receita de cozimento do arroz branco e também ele fica muito bom no lugar do arroz branco nas nossas refeições típicas brasileiras. Grato pela atenção, se gostou, por favor, dê o seu like e até uma próxima oportunidade. No próximo vídeo apresentarei o programa de cuidados intensivos Plant Paradox Cetogênico do livro The Plant Paradox. The Plant Paradox E aí E aí